Olá, bom dia. Quarta-feira, 20 de abril. Eu sou Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff passa o dia hoje em Brasília. Vamos saber os compromissos dela com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a presidenta Dilma Rousseff já está aqui no Palácio do Planalto. Ela tem agenda daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, aqui no Palácio do Planalto. Depois, na parte da tarde, às 4 horas, a presidenta se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Edinho Silva. Daniele. Agora, João Pedro, ontem a presidenta recebeu apoio de um grupo de manifestantes, não foi? Exatamente, Daniele recebeu sim. Centenas de mulheres participaram, no início da noite de ontem, de um ato aqui em frente ao Palácio do Planalto, em defesa do mandato da presidenta Dilma e da democracia. Vamos ver. O ato começou depois das 6 da tarde. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa, de diferentes cores, para simbolicamente oferecer a presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff, que agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história. E que hoje, mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada. Que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento. E que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né? Travestida de impeachment. Travestida de impeachment. E, por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui, né? Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. Também nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff falou com jornalistas estrangeiros no Palácio do Planalto e voltou a afirmar que não há base legal para o processo de impedimento de seu mandato. A entrevista de Dilma Rousseff a jornalistas estrangeiros durou pouco mais de uma hora. A presidenta falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Segundo Dilma, após a eleição de 2014, começou um processo de contestação e desestabilização em relação ao seu mandato. Que passou pelo pedido de recontagem de votos e as chamadas pautas bomba no Congresso. Medidas que dificultaram o reequilíbrio fiscal no país. Não é justo que o país passe por 15 meses, sistematicamente, tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho. Que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa primeiro pelo respeito aos processos democráticos. Pela rejeição desse processo de golpe. O pedido de impedimento foi baseado em dois pontos. A edição de decretos de créditos suplementares e o atraso em repasses da União a bancos públicos em 2015. Segundo a presidenta, essas são questões contábeis que não dizem respeito ao mau uso do dinheiro público. Dilma explicou que os decretos suplementares não criaram despesas adicionais ao governo. E lembrou que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União decidiu limitar o prazo para as transferências aos bancos públicos, o governo federal adotou medidas e regularizou a situação. Dilma destacou que não existe nenhum processo ou investigação contra ela e reafirmou que não há crime de responsabilidade e, portanto, não há base legal para o que classifica de golpe. Eu me sinto injustiçado e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da república. Aí eu pergunto para vocês, por que que isso não seria um golpe? É um golpe. É um golpe. É um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. Também nesta terça-feira foi lido no plenário do Senado o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovado na Câmara dos Deputados no último domingo. Para o líder do governo na casa, Humberto Costa, os senadores têm melhores condições de avaliar o processo de impedimento e perceber que não existe crime de responsabilidade. Aqui é uma casa com menos parlamentares. Segundo, nós temos pessoas que têm experiência administrativa, experiência política, que são capazes de compreender perfeitamente o que é pedalada fiscal, o que é decreto orçamentário e que vão poder avaliar com toda certeza que não houve crime por parte da presidenta. Além disso, aqui existe uma racionalidade bem maior do que aquela que existe na Câmara. Então, nós aqui não vamos fazer discussão de cargo, nada de emenda, nós vamos fazer discussão do conteúdo dessa proposição. E nós acreditamos que as pessoas aqui terão a responsabilidade suficiente para impedir a continuidade desse golpe. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.